Bom, aí você tem um exemplo, né? Ligações à placa, aqui a saída, né? Os emissores. O coletor vai nessa linha de coletor e a base tem um resistor de base. Pra você ter uma ideia de como é que é o negocinho. Então essa coisa difícil aqui, você repete pra todos os transitores. Meu Deus do céu, vai ser cuidado que você pode ser chamado pra trabalhar na NASA, viu? Puxa vida!